Aldo, Baldo e Caldo resolvem fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes, Baldo com 15 e Caldo com 9. Eles combinaram que se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três, proporcionalmente à quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Caldo também fez uma aposta fora do bolão e, na data do sorteio, houve dois bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual de Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. Qual a razão entre a quantidade total que Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu? Vamos lá. É um probleminha de divisão proporcional. Eles vão dividir um prêmio, divisão proporcional. Por que é uma divisão proporcional? Porque ele não vai dividir em partes iguais. Vai ser proporcional à quantidade de bilhetes que cada um contribuiu. Ele deixou isso bem claro no problema. E falou em divisão proporcional? Falou no K. Você tem que colocar o K. Então, vamos lá. Qual é a parada? O K é o amor da sua vida. Então, probleminha de divisão proporcional, tem que usar o K. Vamos lá. O Aldo. O Aldo contribuiu com 12 bilhetes. Então, o Aldo vai ficar com 12 partes do prêmio. O Aldo vai ficar com quanto? Com 12K. Tem que colocar o K. O Baldo. Ele contribuiu com 15 bilhetes. Então, é como se ele ficasse com 15 partes do prêmio. Então, o Baldo vai ficar com quanto? Com 15K. E o Caldo, 9 bilhetes. Deu um xabum aqui na caneta. O Caldo, 9 bilhetes. Então, o Caldo vai ficar com 9K. Então, vamos lá. Se eu somar aqui o que cada um recebeu, vai dar o valor do prêmio. Sim ou não? Então, qual seria o valor do prêmio? Vou colocar aqui. Qual seria o valor total do prêmio? 12 mais 15, 27. 27 mais 9, 36. Então, esse seria o valor do prêmio. Agora, vamos lá. Qual é a quantia que o Caldo recebeu? É aí que o aluno dá mole. O Caldo. Temos aí dois momentos para o Caldo. O da aposta única e o da aposta que ele fez no bolão com a galera. Então, um ele ganhou sozinho. Então, ele vai levar 36K. Ele vai levar 36K. Ele apostou sozinho. Tem dois momentos aí para o Caldo. Uma ele vai levar sozinho. Ele fez uma aposta individual. E mais um pedacinho da aposta que ele fez em grupo. Que ele fez ali no bolão. Quanto é que ele levou no bolão? Ele levou 9K. Então, vai ser 36 mais 9K. Por quê? Porque o Caldo, ele fez duas apostas. Uma individual e a outra em grupo. Na individual, ele vai levar o prêmio sozinho. Então, vai ter aí dois momentos para o Caldo. Ele vai ganhar 36 mais 9. Esse 9 seria o do bolão. Beleza? 36 mais 9 vai dar quanto? 45. Então, Caldo levou 45K. E o Baldo? O Baldo, ele só participou do bolão. Então, o Baldo, ele vai levar quanto? 15K. Ele só levou 15K na parada. O que o probleminha está pedindo? O probleminha está pedindo a razão. Entre o total do Caldo e o total do Baldo. Por razão? Razão é uma divisão. Então, Caldo sobre Baldo vai ser igual a 45 sobre 15. 45 sobre 15. Vou cortar aqui o Caldo. Pou, pou. 45 sobre 15. Isso daí vai dar quanto? 3. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Então, a razão vai ser igual a quanto? 3. Olhando ali as opções, está aqui o gabarito. Letra R. Letra Rні. 1, 2, 3, 2, 3.